A gente fala do projeto Mulher na Cidade em São Sebastião, né? Olha, Fred, a ação oferece atendimentos e acesso a serviços básicos gratuitos nas áreas da saúde, desenvolvimento social, econômico e trabalho, tá, gente? Justiça, educação, cultura e economia criativa, qualidade de vida, bem-estar e cidadania. E são totalmente gratuitos. A cidade é a 13ª região a receber o programa que vai até o dia 28 de junho. Todas as mulheres que desejarem participar podem fazer as inscrições de forma presencial lá na administração regional da cidade, de 8 da manhã às 6 da noite ou de forma online no site do evento que aparece bem aqui na tela, tá vendo? Olha, o projeto será na quadra 101, conjunto 8, em São Sebastião, ao lado da administração regional, tá bom, Fred? Isso, quem conta mais um pouquinho dessa edição aí do programa, a gente é a nossa secretária Gisele Ferreira. Gisele, e com você? Essa semana quem está recebendo é São Sebastião, que também completa 31 anos. No aniversário da cidade, nós estamos com diversas programações voltadas a todas as mulheres, de segunda a sexta. Quem ainda não se inscreveu pode ir lá, se inscrever e participar de diversos cursos que nós estamos levando capacitação, design de sobrancelha, alongamento de cílio, coste e costura, levando informação, orientação, saúde, dentista, ou seja, todo tipo de serviço que a mulher precisa. E aí, Gisele, beijo grande pra você, parabéns, São Sebastião.